Boa tarde a todos, a notícia que acaba de chegar, muita gente já está sabendo a respeito do asteroide que vai cruzar a Terra no dia 12 de outubro de 2017, só que a notícia que acaba de chegar é que o asteroide poderá passar apenas 11 quilômetros da Terra, como informa o site Apolo 11, que é um site que tem muita credibilidade, que fala a respeito sobre o clima, sobre a sismologia, vulcanismo e também sobre o espaço, então é esta informação que acaba de chegar, que um asteroide pode passar apenas 11 quilômetros da Terra. O asteroide 2012 TC4 se aproxima da Terra a 4,7 quilômetros por hora e deve raspar o topo da atmosfera do planeta nos próximos meses, perdão, nos próximos meses. Se atingisse a Terra, liberaria energia equivalente a uma explosão de 69 mil toneladas. Olha só, a aproximação máxima está prevista para 12 de outubro de 2017 às 3 e meia da madrugada. Olha, de acordo com o JPL, Laboratório de Propulsão, Jato da Nassa, a rocha mede 12 metros, que dá cerca de 11 toneladas. Olha isso, que coisa séria. Considerando que o objeto se desloca a 17 mil quilômetros por hora, caso houvesse um impacto, a energia liberada seria de 64 mil toneladas de TNT equivalente a energia de 3 bombas iguais que destruiu Hiroshima em 1945. Segundo o JPL, a possibilidade do impacto praticamente nula. As estimativas mostram que a rocha deverá passar 57 mil quilômetros da Terra, com chance de muito basta de chegar a 11 mil quilômetros da superfície. Então é esta informação que acaba de ser vinculada pelo site Apollo 11, um site de muita credibilidade. É um dos principais sites de astros que mexe com sismologia e também com vulcanologia e a respeito do clima. O Apollo 11 acaba de veicular um alerta vermelho, a asteroide poderá passar apenas 11 mil quilômetros da Terra. E essa pode parecer, quem sabe, histórica. Ainda no século XXI, ainda nós não tivemos ainda nenhuma aproximação desta, desse ponto, chegar a 11 mil quilômetros da Terra, que é muito perto. Uma distância muito perta. Então algo pode estar para acontecer. E a qualquer momento nós podemos voltar com outras notícias a respeito do ciberiocitista asteróide, que foi descoberto recentemente pela NASA, e está fazendo que, está deixando muita gente dos cientistas de cabelo em pé. Pode, quem sabe, acontecer o impacto de cair na superfície do planeta no dia 12 de outubro, apesar de ficar faltando tão pouco, 11 quilômetros de distância. No ano de 2009, creio eu, que uma grande bola de fogo cruzou os céus da Rússia, e foi depois de dois dias antes, tinha caído, perdão, tinha passado um asteroide a quase menos de um milhão de distância do planeta. E esse aí vai passar 11 quilômetros apenas. Então algo pode acontecer, né? Então nós estamos ligados, nós estamos atentos, outras informações, e nós podemos voltar a qualquer momento. E outras notícias a gente pode ter ao longo dos meses. E a respeito dessa notícia, que nos pega de surpresa, né? Sobre esse asteroide que a NASA já falou que é completamente perigoso ao nosso planeta. Ele só vai passar apenas 11 mil quilômetros da Terra. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações.